Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o que acabou de acontecer. Vamos falar sobre o nosso cartãozinho 99 Pop. Então, vim aqui no nosso querido Seasa de Curitiba, precisava vir no banco. Aproveitei que tem uma lotérica do lado e falei, vou fazer um teste, vou tentar sacar o valor que eu tenho no meu cartão 99 Pop. Eu tenho 115 de saldo, a moça pegou meu cartão, passou na maquininha lá, fez o processo dela e falou, tem 115 e pouco, mas você tem que deixar pelo menos 4 reais que é a taxa. Eu falei, beleza, então quero sacar 110. Ela tentou a primeira vez, apareceu lá que eu tinha e deu a mensagem de que não há valor a ser recebido. Aí ela tentou mais uma vez e deu, existe pendência, tente novamente. Então, tentei duas vezes e não deu certo. Falei, ué, será que o problema é com o meu cartão? Então, ia fazer o saque pra testar, pra passar a experiência pra vocês, não deu certo. Então, eu fui até a farmácia do lado da lotérica e comprei uma Coca-Cola. 7,50 Coca-Cola aqui no Seasa. Não sei se tá barato ou se tá caro. E passei na maquininha, ó, maquininha da Cielo e passei o valor aqui, ó, 7,50. Estão vendo? Então, passei ele. Quando te perguntarem se é débito ou crédito, você tem que falar que é crédito. Ele é um cartão praticamente pré-pago, mas você tem que falar que é a função crédito que você vai usar dele. Então, piazada, não deu certo sacar. São só 115 reais, agora é menos. Tem que tirar 7,50 aí. Sobra em 108 no cartão, 107. Provavelmente, o resto desse dinheiro aqui, eu vou usar a próxima vez que eu for abastecer o meu carro. Eu vou pedir pra colocarem 100 reais nele e vou pagar com esse cartão. Beleza, piazada? Então, sacar com o cartão do 99 Pop não deu certo. Talvez eu tente novamente outro dia. Beleza? Vocês vão na casa lotérica, dizem que vão sacar o cartão 99 Pop. E a menina vai fazer o procedimento lá, menino, cara, o atendente lá. Ah, vocês vão pagar 3,90 de taxa. Foi metade do valor da Coca-Cola. Então, na função débito, crédito, né? Deu certo. Beleza, piazada? Então, sacar, ainda não consegui sacar o meu dinheiro da 99 Pop. Valeu, tudo de mão pra vocês.